Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em Oslo, na Noruega. Ele chegou ao país com o objetivo de atrair mais investimentos para o Brasil. A Noruega é uma importante parceira econômica. Só no ano passado, as trocas comerciais entre os dois países movimentaram 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Nesta quinta-feira, o presidente Michel Temer se reuniu com empresários noruegueses. Ele falou das reformas em curso no país e disse que o Brasil oferece segurança aos investidores. Eu venho para lhes trazer uma mensagem de confiança. O Brasil, digo sem medo de errar, está deixando para trás uma severa crise de sua história. Temos levado adiante reformas que não se via no nosso país há muitos anos. É uma agenda que está trazendo de volta investimentos, que está recuperando o crescimento. Nossa agenda de reformas tem, por premissas, a responsabilidade fiscal e o reconhecimento do protagonismo do setor privado na geração de riquezas. O presidente Michel Temer falou ainda sobre o projeto Crescer, um novo modelo de concessões e parcerias com o setor privado, que, junto com as reformas em andamento no país, torna o Brasil ideal para receber investimentos. Com estas medidas, eu quero dizer que as oportunidades de investimento são muitas. E quero me dirigir a aquelas empresas norueguesas que já investem no Brasil e outras que possam vir a interessar-se por esta fórmula nova que nós estamos inaugurando no nosso país. Estas concessões vão de portos a rodovias, de campos de petróleo, a exploração de minérios. Ainda em Oslo, na Noruega, o presidente Michel Temer falou sobre a inflação e diz que o índice fechará o ano abaixo do centro da meta do governo, que é de 4,5%. Hoje, o Banco Central divulgou o relatório trimestral de inflação, que prevê um IPCA de 13,8% para este ano. Devo dizer, sem medo de errar, com dados concretos, que os resultados já aparecem. A inflação, por exemplo, está sob controle. Quando assumiu o governo, nós tínhamos uma inflação que ultrapassava a 10%. Nós vamos fechar o ano abaixo do centro da meta, que é 4,5%. E nos primeiros meses deste ano, depois de uma recessão que mencionei no início da minha fala, a economia voltou a crescer após dois anos de contração. Nosso produto interno bruto aumentou 1% no primeiro trimestre, em comparação ao trimestre do ano passado. E ainda criamos condições, isto naturalmente interessa a todos, para a queda consistente dos juros. No relatório trimestral de inflação, o Banco Central manteve a estimativa para a expansão do produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país em 0,5% para 2017. A Noruega é um importante parceiro do Brasil também na preservação ambiental aqui no território brasileiro. Nós vamos então conhecer agora mais sobre a Noruega, um país que tem uma das maiores rendas médias por pessoa do mundo e ainda se preocupa com o desenvolvimento sustentável. São mais de 5 milhões de habitantes num país que nos últimos 10 levantamentos da ONU ficou oito vezes em primeiro lugar no índice de desenvolvimento humano, que leva em consideração a aspectos econômicos, sociais e educacionais da população. Nas ruas, os noruegueses não escondem a satisfação com o país. É muito bom viver na Noruega. Eu gosto muito daqui. A pior coisa de viver na Noruega é não ter do que reclamar. Este brasileiro mora na Noruega há 17 anos. Casado também com uma brasileira, Eury tem um filho nascido no país e não pense em retornar ao Brasil, por mais que sinta saudade. O motivo? A estrutura que aqui é oferecida às pessoas. É um sistema onde você recebe de volta aquilo que você investe como imposto. Então você tem todos os benefícios, tanto na área de saúde, quanto na segurança. A Noruega também conseguiu distribuir bem as riquezas do país. Com uma economia que movimentou no ano passado mais de 376 bilhões de dólares, a renda média por pessoa é de 69 mil dólares por ano. Uma das maiores do mundo. O país também se preocupa com o meio ambiente. Até 2030, quer reduzir em 95% as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, considerando os níveis do fim da década de 90. A cooperação ambiental é um dos pontos fortes na relação com o Brasil. A Noruega é uma grande financiadora das atividades do fundo amazônico. Nos últimos anos, a Noruega já contribuiu com quase um bilhão de dólares para programas de conservação e desenvolvimento sustentável na Amazônia, que são programas financiados através do BNDES. Esses projetos são projetos desenvolvidos em todo o território da Amazônia, beneficiando comunidades indígenas, beneficiando as comunidades locais que vivem do extrativismo. Então, todos esses projetos contribuem para que o Brasil tenha tido um resultado extraordinário na redução do desmatamento. A Noruega também é uma parceira do Brasil com mais de 120 empresas presentes em território brasileiro. O setor energético concentra esses investimentos. A Estatóia, que é a grande empresa de exploração de petróleo norueguesa, está presente no Brasil em operações importantes. Mas não é só na exploração de petróleo onde a Noruega está presente nessa área de óleo e gás. Está na produção de equipamentos para exploração de petróleo, no transporte de petróleo e de gás liquefeito. Nós ficamos por aqui e voltaremos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está em nossa página na internet. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.